Através de pesquisas, Rich desenvolveu uma escova para melhor controle da placa bacteriana, alcançando onde as outras não alcançam. Rich Control é mais completa porque vai mais fundo, alcança melhor entre os dentes e limpa melhor entre os dentes e a gengiva. Rich Control. Mais uma inovação de Rich da Johnson & Johnson.